Oi amores, tudo certo? Hoje eu vim trazer pra vocês resenha da máscara Umi de Liss onduladas da Muriel A Umi de Liss é uma linha da Muriel, que é uma linha específica pra cabelos cacheados E essa linha aqui é uma linha bem completa É um link por shampoo, condicionador, máscara e ativador Sendo que eu peguei apenas a máscara pra tratamento Essa máscara aqui, ela veio da loja parceira Mookirana Beauty Aqui no box de informações eu vou deixar o link do produto, mais o link da loja Então dúvidas como cotação de frete, valor do produto e demais informações É só vocês clicarem que automaticamente vocês serão direcionados pra página da loja E aproveita que utilizando o nosso cupom DENISONDIMOND Vocês ganham 5% de desconto ao final de sua compra Ela tem a proposta de ser uma máscara hidratante enriquecida com amido de arroz Que é um dos principais ativos dessa máscara Ela é uma máscara que ela foi pensada, na verdade a linha, né? A linha ela foi pensada pra quem possui cabelo ondulado Curvatura 2A, 2B e 2C Sendo que se você tiver outra curvatura de cabelo a máscara Você pode utilizar porque ela é um tratamento Se você tem um cabelo liso, ela não vai deixar seu cabelo ondulado Se você tem um cabelo creche, ela não vai deixar seu cabelo ondulado também Porque essa máscara não é um produto de transformação É um produto de tratamento e manutenção Já faz um tempinho que eu vi um testão dessa máscara Tanto no meu cabelo, no cabelo da minha irmã Que tem um cabelo alisado também Nós sentimos o mesmo efeito É um efeito de hidroreconstrução Essa máscara ela vem com um pH 3, certo? É uma máscara que tem um pH baixo, um pH ácido Ela vai selar bem a cutícula do cabelo A Muriel não faz testes em animais, isso é bem bacana E esse creme ele é totalmente livre de sulfato, petrolatos, óleo mineral e silicone Ela tem essa consistência, tá? Que não é uma consistência dura, tá? É uma consistência bem aguada, assim Ela vem com uma consistência dela, é bem molenguinha E o cheiro dela é um cheiro que não me agrada muito O cheiro é muito parecido com o cheiro da máscara deita cabelo Que é um cheiro de flow de defunto que eu não gosto Sendo que essa aqui ela tem um cheiro meio adocicado Como se fosse uma fruta O cheiro dela não chega a me incomodar tanto quanto o cheiro da deita cabelo Mas é um cheiro assim que, tipo, eu não amo, sabe? Eu não amo o cheiro dessa máscara, não Porém, o cheiro não fica no cabelo, isso é muito bacana O cheiro não fica, tá? O cabelo fica com um cheiro suave Mas não fica esse cheiro floral de defunto Floral de enterro não fica no cabelo O cabelo fica com um cheirinho bem suave Bem suave mesmo Dani, qual a etapa do cronograma capilar? Essa máscara ela se encaixa? Ela é uma máscara que tem ativo das três etapas do cronograma capilar Ela possui ativos de hidratação, de nutrição e de reconstrução Então vai depender muito de como tá o seu cabelo Vai depender muito do que o seu cabelo ele tá precisando Como eu falei anteriormente, como principal ativo Ela possui o amido de arroz A manteiga de careté O óleo de rícino O óleo de girassol E também encontramos uma série de proteínas e aminoácidos Em sua composição encontramos o whey protein Proteína da sócia Proteína do milho Prolina, serina, creatina, cistina Encontramos também a arginina E também como agente hidratante encontramos a glicerina e o panthenol Hoje eu comecei o tratamento lavando meu cabelo por duas vezes com o shampoo Na sequência eu retirei bem o excesso da água com a toalha E vim aplicando a máscara Essa máscara, por mais que ela possua essa textura assim, molinguinha Eu não sinto que ela é uma máscara emoliente Ela possui manteiga de careté na sua fórmula O óleo de rícino Mas eu não sinto aquela pegada, sabe? De emoliência Você vai aplicando a máscara no cabelo Eu particularmente, eu não sinto desmaio Você vai aplicando ali no fio E eu sinto um toque meio que de cabelo áspero De cabelo grosso Quando você vai aplicando o produto no cabelo Você já vai sentindo um toque de reconstrução Que é o efeito predominante assim, dessa máscara no meu cabelo O efeito de hidro reconstrução Meu cabelo ele fica leve, certo? Eu sinto um cabelo leve Meu cabelo não fica pesado Mas ao mesmo tempo eu sinto esse toque de reconstrução Eu sinto um toque de reparação bem aparente Por conta das proteínas e aminoácidos encontrados na composição do creme O tempo de ação dessa máscara é de 10 a 20 minutos Hoje eu apliquei a máscara Deixei o tempo de ação de 10 minutos Retirei todo o produto com água Após passar o tempo de ação E apliquei esse sinalizador aqui Que é o termoprotetor da linha Lisoético Que eu gosto muito desse produto aqui Quando eu enxago a máscara Meu cabelo ele tá grosso Eu sinto meu cabelo muito grosso, muito duro E eu gosto de utilizar esse produto aqui Porque esse produto Ele meio que reduz, sabe? Ele reduz a sensação de cabelo grosso De cabelo rígido Ele consegue deixar o cabelo com toque E até mais suave Eu só acho que a máscara Ela poderia ser um pouco mais consistente Tá vendo quando você fecha Tá vendo ficar vazando Tá vazando o produto e tal Eu acho que deveria ser um pouco mais consistente E eu acredito que ela deveria dar emoliência Mas eu não fio Eu não senti muita emoliência nesse produto O cheiro eu não curti muito Porém cheiro é uma coisa muito particular Pode ser que eu não goste Mas você adora E você acha que a fragrância da sua vida Cheiro é algo extremamente particular Em relação a ser liberada pra no ou pra low pool Eu vou dizer pra vocês que é uma máscara liberada pra low pool Porque ela não possui silicone na fórmula Porém ela possui a cera alba Levanta uma discussão em torno da cera alba Algumas pessoas defendem a cera alba Dizem que não E é solúvel em água Outras pessoas já não defendem Outras pessoas são contra Dizem que ela só sai do cabelo Utilizando um shampoo Então por via das dúvidas É um produto que eu considero liberado para low pool Caso você esteja com o cabelo mais fragilizado E queira um produto que vai dar encorpamento Pro fio super indico a essa máscara Conta aqui nos comentários se você testou esse produto Se você gostou Se funcionou Se não funcionou Compartilha É muito importante saber qual foi a sua vivência com o produto E amor Eu vou ficando por aqui Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau